Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Olá! Bem-vindos ao espaço mais legal, educativo e pacífico da TV brasileira e internacional. O mundo das palavras! Aqui gostamos muito, 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 muito da paz e também de palavras. E eu sou seu apresentador, o Tom. Palmas para mim, o Tom, o seu apresentador do Tupetudo. Bom, como eu sou muito lindo, sou lindo demais, como eu gosto de mim, eu me amo! Bom, muito obrigado pelas palmas. E como já é de costume neste programa super pacífico e imprevisível, Oh, oh, oh! Vamos ensinar uma nova palavra, que de nova não tem nada, pois sempre são palavras conhecidas, ou melhor, sempre! Ai, que emoção! Galera, vamos lá! Paz. Relação entre pessoas que não estão em conflito. Acordo. Paz é o que Jesus quer que todo mundo tenha, que é sem brigas, sem guerra, todo mundo viver em harmonia. Paz é quando nós não brigamos nem temos encrencas. Paz é uma coisa que você fica com uma pessoa, não fica brigando com ela. Paz é quando você está tranquilo, quando você fica feliz. Paz é quando você está feliz, você está calma. Paz é quando você está tranquilo. Paz é um sentimento bom. Paz me lembra um tempo feliz, um tempo com a família, um tempo se relacionando com Deus. Paz é quando todo mundo está feliz, não tem violência, nem briga, nada, não acontece nada, só felicidade. Paz, para mim, eu acho que significa uma coisa que a gente não sofre dor, que a gente não tem nada com se preocupar, a gente não precisa mais se preocupar com nada, e não precisa mais se preocupar com fazer mal com as outras pessoas. Paz, paz, com doce paz. Paz, paz, com doce paz. Opa, é paz. O nascimento de Jesus trouxe paz ao mundo, que coisa maravilhosa. Paz. E você está em paz. Então, a partir de hoje, vai ser assim. A gente... Você está comendo o lápis, Cris? Ah, mãe, de comer? Claro que não, esse lápis... Ah, inclusive combinou com a sua roupa, que está muito linda hoje, a sua roupa, então você só vai usar os lápis dessas coisas. Ei, ei, começou, peraí. Desculpa, estou tão emocionado hoje. Hoje o dia vai ser espetacular. Incrível. Vamos começar o jornal? Vamos. É para levar a sério. Você está brincando muito ultimamente. Tá, vamos começar. Olá, começa agora a Planeta Diário. O Jornal do Planeta Ju e Cris. Exclusivo. Demorou muito nessa parte, viu? Vamos continuar apresentando qual a tarefa indicada para a caridade de 9 a 11 anos. Atenção, criançada. A partir dos 9 anos, as crianças podem começar a se aventurar na cozinha, preparando alguns lanches simples e até ajudando os pais na preparação do jantar. Elas devem também cuidar da dispensa e ajudar a fazer uma lista de supermercado. Eu amei essa ideia. E você? Além disso, as crianças devem ter mais responsabilidade e começar a cuidar dos animais de estimação. Eu já tive muitos animaizinhos de estimação, sabia? Hum, muito bem. Eu também tive vários. Atenção, quem tem um animal de estimação precisa cuidar dele. É. Os animais também precisam de muito amor e carinho. Ah, cuti, 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 cuti. Exclusivo! Foi inventado um tapete despertador que para de tocar quando colocamos os pés sobre ele. Ah! Grande coisa essa invenção. E daí? Como assim e daí? Uma invenção é sempre uma invenção. Hum, não diga que sabedoria é sua. Um dos meus atributos é a sabedoria, além da humildade e modéstia. Bom, agora me diga, essa notícia que você acabou de dar aí do despertador do tapete, a gente tem as imagens? Temos sim! Produção, por favor, coloque a imagem do tapete despertador. É você? Até que é interessante, mas eu não sei qual é a utilidade desse tapete. Deve ter muitas, não consigo assim me lembrar muito agora, sim, 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 sabe? Mas eu sei que tem, 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 tem que eu vi, eu vi lá na propaganda, tem. É... Desculpe. Exclusivo! Conheça um pouco sobre a coruja pequena. Atingindo entre 35 e 40 centímetros de tamanho, a coruja pequena possui como característica o uso de ninhos abandonados, de aves com porte semelhante. Afinal, pra que perder tempo construindo um ninho, né? Você já tem ali tudo prontinho, né? Muito interessante. Bom, essa coruja, pra você saber, ela é natural da Europa e da América do Norte, mas também pode ser encontrada em alguns lugares da Ásia. E a produção disse que tem uma imagem da coruja pequena. Então, por favor, produção, coloca a imagem aí pra gente conhecer melhor essa tal coruja pequena. Que coruja corujada! Eu achei ela muito bonitinha! Linda! Exclusivo! Planeta Diário, o seu jornalzinho do Planeta Gibi Cris fica por aqui. Até logo! Até logo! Até logo! E agora vamos comer um lanchinho bem gostosinho pra gente encher a barriguinha. Eu trouxe um lanchinho bem legal. Olha, estou contando a história de um rei que tinha três filhos e precisava escolher o seu sucessor. É. Bom, ele deu aos filhos um desafio. Eles precisavam trazer algo do reino que simbolizasse o reino. E quem vencesse o desafio seria um novo rei e daria o trono. Bom, o primeiro filho apresentou um cofre de ouro cravejado com diamantes. Ah, já o segundo filho apresentou uma espada, a espada real que foi usada em batalhas pelo seu avô e o pai do rei. É. Mas o terceiro filho... Ah, ficou ali olhando para o papai. Com a carinha assim, tipo... Sou eu agora, papai? E o papai olhou para ele. Sim, meu filho, é você. Diga, o que você trouxe? E ele respondeu. Eu? Eu, papai? Eu não trouxe nada. Deixei o castelo para visitar o nosso povo. E eu me dei de frente com um órfão. Hã? Bom, papai. Era uma criança que estava chorando e precisava de ajuda. Pois bem. Eu ajudei a criança. E depois eu fui até a casa dessa criança conhecer a sua mãe, que era viúva. E ela estava lá chorando, triste. E eu fiquei ouvindo e ajudando-a. Por isso eu não lhe trouxe nada. Bom, eu fiquei arando a terra também com a criança. Como eu não sou acostumado, fiz calos, bolhas na mão. Papai, me desculpe. Eu não consegui completar a tarefa. E o seu pai disse. Bom, o que o pai dele disse, somente na próxima oportunidade. Tá bom? Fica com Deus, porque Deus te abençoe. Torre de Babel. A grande confusão começava. Até hoje, esta confusão existe, Gil. Mas toda esta confusão está com seus dias contados. A torre de Babel, aqui ó, nos ensina grandes lições. A principal delas é, quando ficamos longe de Deus, só entramos em confusão. Sim, no nosso próximo encontro, passaremos para a família de Jacó. Ah, já temos encontro, hein? Então até lá com a família de Jacó. E lembre-se, nós amamos você. Mas mais do que nós, Jesus! Torre de Babel, Babilônia. É uma grande confusão. Viu só? Nossa, era enorme. Incrível. Ah, as pessoas viviam confusas. Por quê? Quando nos afastamos de Deus, entramos em confusão.